Música Gravo tudo que eu faço, pô lá no futuro vai valer uma grana Quando anço esses cactos, esses palcos se distraem em chamas Muita vibe nessas caixas, todos eles pulam, já que eu sou da lama A luz da sirene já não me procura mais, inveja dos bicos já não me alcança mais Toda essa neurose mano eu deixei pra trás, se isso em mim não vale a sola do meu remex A luz da sirene já não me procura mais, inveja dos bicos já não me alcança mais Toda essa neurose mano eu deixei pra trás, se isso em mim não vale a sola do meu remex O escolhido pra fazer eu saber te julgar O escolhido pra fazer essa grana girar O escolhido pra fazer a quebrada cantar Sente o ronco da meiota, pai que tá no toque, muita fé em Deus Gravadoras abrem portas, mas eu tô suave, vou fechar com os meus Destruindo essa faixa, deixo tudo roxo, mas não sou o Bios Invadindo o pedaço, mano só tem caldo, mas não sou eu Eu, 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 esses caras são sutil, nem por isso são sutil Tão achando que é o Stallone, porque tem a farda porra de um fuzil Ninguém viu, mais um morto e ninguém ouviu Mais uma criança voltando da escola, mais um escorrido que eu roda Brasil, eu vejo tudo que eu faço com ela no futuro vai valer uma grana Quando lanço esses cacos, todos esses palcos se destroem em chão Muita verbo nessas caixas, todos eles pulam, eu já caçou da lama Ia, 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 ia A luz da sirene já não me procura mais Inveja dos bicos já não me alcança mais Todas essas neurose, mano, eu deixei pra trás Cês bem-me não valem a sola do mormex A luz da sirene já não me procura mais Inveja dos bicos já não me alcança mais Todas essas neurose, mano, eu deixei pra trás Cês bem-me não valem a sola do mormex Cês bem-me não valem a sola do mormex Cês bem-me não valem a sola do mormex Tchau